O nosso passeio hoje é pelo centro de Fortaleza e nós vamos começar aqui pelo Museu da Indústria. O Museu da Indústria é o novo marco da cultura do cearense. Aqui no Museu da Indústria ele tenta retratar mais de cinco séculos da história da indústria do Ceará. E aqui nós vamos encontrar um pouquinho da junção do passado e a junção do futuro, trazendo sempre informação, tecnologia e inovações. E o Museu da Indústria fica localizado no importante corredor cultural da cidade de Fortaleza. Aqui você vai encontrar logo na frente o passeio público, que você vai poder acompanhar em outro vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. É um importante equipamento cultural aberto ao público, todas as atrações são gratuitas, possui mais de 2 mil metros quadrados de área, voltados para ações culturais em geral. De cara você vai poder conhecer a história do capacete de respiração assistida Elmo, um equipamento 100% made em Ceará. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e curtir esse nosso vídeo. No térreo você vai encontrar a exposição Eletricidade, História, Memória e Futuro do Patrimônio Energético no Ceará. Você vai poder conhecer a história da chegada e do uso da energia elétrica no estado, justamente ali, no local que já abrigou a sede da Companhia de Energia Elétrica do Ceará em 1935 até o final da década de 1980. A exposição destaca o aprendizado sobre as matrizes energéticas, a preservação do meio ambiente e como, enquanto consumidores e cidadãos, podemos ser responsáveis e proativos nesta conta do consumo de energia, versus ali a preservação ambiental. Ah, gostou! A primeira é a lâmpada incandescente, segunda a lâmpada fluorescente, terceira, a lâmpada halógena e a 4 e a 5 são lâmpadas de LED. O visitante pode conferir uma linha do tempo contando a história da energia elétrica no Ceará, contendo imagens e textos sobre a chegada e desenvolvimento da eletricidade. A amostra também conta com maquetes das matrizes energéticas atuais, entre elas usinas térmicas, termoelétricas, hidroelétricas, nucleares, solar e eólica. E ainda as inovações do setor elétrico, como a solução em mobilidade urbana com os veículos elétricos ou a geração de energia por meio do hidrogênio verde. Seguindo para o andar superior, você vai encontrar a exposição Carnaúba, Árvore da Vida. A exposição conta a história da planta, seus usos e o papel no desenvolvimento do Ceará desde a década de 1940. A exposição conta em painéis e imagens, textos, expositores e maquetes, a importância da Carnaúba no Estado. A exposição passeia por aspectos botânicos, geográficos e de história para valorizar a Carnaúba como um símbolo do Estado e fortalecer o sentimento de pertença dos cearenses com o patrimônio histórico e natural. A exposição traz aspectos biológicos, o beneficiamento da planta, o processo de transformação do pó em cera, os instrumentos utilizados, as tonalidades, o valor econômico e os cearenses que se destacaram neste setor. O que é famosa? É, essa aqui também é famosa. Caramba, todas essas da Franprix são famosas. E retornando para o térreo, vale comentar que você vai encontrar ali um jardinzinho para aquela parada estratégica e dar uma descansada. E você pode aproveitar também e fazer um pit stop no meio aqui da exposição e vir até essa florestinha que tem aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do verde e do natural da cidade do Ceará. E aí, baby, tá gostando aí do passeio? Não, 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 é legal. E para completar o passeio, digo a vocês que ali no prédio também funciona um excelente espaço gastronômico da culinária cearense. Um ambiente super descontraído, indo ao encontro com um novo momento da capital, que é de resgatar as origens e tradições do centro da capital. Você encontra ali o Bistrô Aconchego. O Bistrô Aconchego é a mais nova casa de comida de panela da cidade e a proposta é um Bistrô que fala cearês. E é isso mesmo. Para ficar melhor ainda, só acompanhado de um excelente forrozinho, cerveja gelada e petiscos regionais incríveis. O cardápio é recheado de comidas típicas. Nós estávamos bem indecisos, mas não teve problema. Fomos na indicação da casa e escolhemos o prato cabra indeciso. O prato é bem regional, a base de carne de sol, carne de costela, milho e queijo coalho. Vale muito a pena experimentar. Realmente saboroso. E foi isso. Terminamos por aqui mais um compartilhamento de um local massa para vocês conhecerem em Fortaleza. E o que é melhor, as atrações são gratuitas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir, nos seguir, compartilhar e acompanhar nossos próximos conteúdos da série Juntos em Fortaleza. Um grande abraço e até o próximo vídeo.